Sem razões pra viver Mil razões pra morrer Dez razões pra ficar contigo Mas nenhuma razão pra você me querer Eu só quero que essa noite acabe E que amanhã não venha mais acontecer Essa era sua chance de tentar me ver Mas você deixou tudo se perder Garota, por que que tu fez assim? 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 Mostra pra mim que tem salvação Chega pra mim e me dá sua mão Diga pra mim que me quer amor Que me quer pra sempre no seu cobertor Fala pra mim que eu sou especial Que sem eu aqui nada é igual Que me quer por perto Que quer me amar Que quer me beijar A luz do luar Sem razões pra viver Mil razões pra morrer Dez razões pra ficar contigo Mas nenhuma razão pra você me quer Sem razões pra viver Mil razões pra morrer Dez razões pra morrer Dez razões pra ficar contigo Mas nenhuma razão pra você me quer Garota, por que que tu fez assim? Garota, por que que tu fez assim? Garota, por que que tu fez assim? Garota, por que tu fez assim? Maybe my treasure or the price I have to pay